Olá meus amigos bem vindo ao canal de corda importados para quem não me conhece meu nome é Elias e por favor já deixa o seu like inscreva-se no nosso canal e vai mais um vídeo demonstrativo de um produto nosso então pessoal esse é o kit de serra copos schnauzer ele é com oito peças né vem com cinco serras e o seu sistema completo né eu vou montar aqui ele para você ver então aí ela já está montada né a maior delas é essa daqui com 5 polegadas que vai dar 127 milímetros aí 4 polegadas que vai dar 102 milímetros 3,5 seria essa daqui a de 3 a de 3,5 ela dá 89 milímetros a de 3 ela dá 76 milímetros e a de 2,064 então pessoal inscreva-se no canal e deixe o seu like